Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Davi e no vídeo de hoje estamos aqui novamente para mais um episódio da nossa série de Craft Games E dessa vez minha gente, estamos aqui no episódio 150 Caraca, é um número lindo E também muita atenção aí todo mundo porque saiu revelações bombásticas O Youtube confirmou que se você não tiver ativado o sininho aí, você não vai receber todos os vídeos dos canais que vocês são inscritos Então não se esqueça, vai aí, ativa o sininho do meu canal e também dos canais que vocês curtem aí E também esse deve ser um dos motivos porque quase nem todo mundo recebeu o meu vídeo da minha viagem do Canadá Velho, se você não chegou a ver esse vídeo, eu vou deixar o link aí pra vocês Porque é um vídeo bem diferente do que eu costumo postar aqui no canal Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar porque é um vídeo que vocês podem conhecer um pouco mais sobre mim E de uma experiência doida que eu tive Mas enfim minha gente, pra quem assistiu o último episódio, nós fizemos aqui o nosso Nether Hub no Nether Que sem palavras, está maravilhendo aqui Pô, linda demais Mas agora, pra voltar pro nosso mundo, eu não vou usar ela não Eu vou vir aqui atrás no deserto que eu quero mostrar uma coisa pra vocês O que eu quero mostrar, sabe o que que é? Eu quero mostrar novamente o nosso cronômetro que deve estar todo empoeirado Eu já abandonei ele faz tempo, muito tempo que eu não venho aqui, ó Pra quem não tá ligado como funciona, eu aperto o botãozinho e ele começa lá a contagem regressiva A ideia de eu ter feito ele aqui no nosso mapa é pra que a gente faça um minigame de corrida Eu acho que vai ser um dos minigames mais lindos que a gente pode ter aqui no nosso mapa E a ideia desse circuito de corrida seria, tipo, uma cidade nesse deserto Mano, a gente não tem nada construído pra essa direção e eu acho que vai ser o lugar perfeito pra gente fazer isso E eu acho que todo mundo já sabe, mas o material principal pra construir uma cidade no estilo do Craft Games É com certeza madeira, velho Deixa eu parar aqui o nosso cronômetro 1 minuto e 11 e resetar Então pra gente começar esse projeto aqui no nosso deserto Eu sei que eu vou utilizar bastante aqui da nossa farmzinha de madeira Porém, eu acho que é muito importante, além dessa farm aqui, que só produz carvalho Em um dos próximos episódios a gente fazer uma farm de madeira universal Dê tanto pra essa mudinha de carvalho quanto qualquer uma, mano Mas por enquanto, um processo que já tá me deixando com dor de cabeça É que pra gente coletar a madeira que já vem aqui É tudo manual Eu tenho que parar, vir aqui, coletar e é um negócio chato E sabe, né, pra construir uma cidade eu vou ter que fazer esse processo 1 milhão de vezes Então nesse episódio eu quero fazer uma coisa que vai ajudar a gente pra caramba Que é um sistema que vai fazer toda essa coletação de madeira automático Cole... coletação existe? Coleção, cole... col... sei lá, velho Cês entenderam, é fazer o processo bagulho inteiro aqui pra gente Sem precisar de muito esforço É verdade Então antes de começar esse vídeo aqui, eu já andei dando uma estudada sobre o que eu quero fazer E pra isso, eu vou ter que levar toda essa madeira que a gente produz Pra direção contrária aqui O lugar onde que vai coletar a madeira vai ser tudo atrás dessa farm Cadê meu baúzinho de Redstone? Ah, e uma notícia muito boa aí pra todo mundo Eu acho que depois que eu comecei esse projeto lá no deserto Vai ser muito bom pro Craft Games Porque vai dar pra trazer mais uns episódios aí na semana Que eu sei que já tem uma galera que me pede isso faz muito tempo Ok, então Eu acho que agora toda madeira que a gente reproduzir Ela não vai vir mais pra esse lado Ela tem que ir pro lado contrário E é exatamente isso que tá acontecendo Então agora a gente vai ter que fazer umas esteiras de pistão Pra que possa levar essa nossa madeira Aqui pra trás dessa farm Porque esse sistema pra coletar madeira Eu quero que ela tanto dê certo pra essa minha farm de madeira de carvalho Quanto pra minha farm de madeira futuro Então o lugar que eu quero levar É aqui atrás E aí, já viram uma esteira de madeira tão bonito como essa? Não sei aonde bonito E vai ficar assim por um tempo Já vou logo adiantando pra vocês Que por enquanto essa farm de madeira vai ficar desse jeito Eu não vou focar aqui em decoração Porque senão a gente vai perder muito tempo Já que o projeto é muito grande Ah, e deixa eu mostrar pra vocês melhor como isso funciona A madeira, ó Ela vai vir aqui pra essa direção E esses pistões, eles funcionam de uma forma bem fácil Tem um observador aqui Que sempre quando ele detectar O pistão ativa E depois ele desativa, tá ligado? E aqui no meio a gente tem um sistema um pouquinho diferente Com dois pistões Um pouquinho mais doido E ele vai vir até essa parte aqui Que eu mostro pra vocês Inclusive, ó Eu vou deixar uma tocha E uma lâmpada Pra gente verificar se vai dar certo mesmo ou não A gente agora tem que ver na prática Se todos esses pistões estão funcionando Ou estão dando certinho Ah, e antes de eu começar a reproduzir a madeira aqui Deixa eu ligar a outra câmera lá na outra ponta Pra gente ficar observando O cameraman está na área E ele já tá gravando lá no outro lado, mano E vamos ver Tô reproduzindo aqui as árvores Vamos ver se vai demorar muito pra chegar até aqui Ih, mano Calma aí O cameraman vai ter que esperar um pouco Mas acabou todos os bonemil que a gente tinha aqui no dispenser E caraca, eu não lembro qual que foi a última vez Que eu abasteci de farinha de osso ali, mano Olha, eu sei que não faz muito sentido Tá falando sobre isso agora Mas sabe por que? É... O canal ficou sem vídeo nessas últimas duas semanas Bom, pra vocês terem ideia Tudo que vocês acabaram de ver nesse vídeo Eu gravei há duas semanas atrás O que acontece é que eu tô testando agora um novo gravador Porque meu antigo tinha dado problema E pra minha felicidade Eu gravei esse vídeo inteiro E quando eu fui ver pra editar Simplesmente eu tinha perdido a metade da gravação, velho Que merda Ele ficava dando tipo umas travadas muito triste E eu não consegui muito descobrir qual que foi esse problema Só que eu me dei conta que eu não posso ficar parado E eu não posso parar de postar vídeo no canal por causa disso Então eu voltei aqui pra continuar Tudo que a gente já tinha feito Ai, que tristeza no coração Aí você começa a dar umas travadas Me desculpem Não é o jogo É essa merda de gravador aí E se travar qualquer vez Eu vou colocar uma imagem de alguém revirando os olhos Porque é isso que eu sinto Quando eu termino de gravar uma coisa E eu vi que deu tudo errado Ó, a última coisa que a gente fez Foi essa esteira pra trazer os pilares de madeiras Até essa área aqui E o sistema que eu quero fazer pra coletar madeira Ele não funciona utilizando esses pilares O que acontece que a gente vai precisar fazer Pra conectar essa parte do circuito Com a próxima que a gente vai fazer É transformar os pilares em fileiras de madeira A gente tem que deixar as madeiras todas nesse sentido aqui E mano do céu Ô partezinha chata Ô partezinha complicada Ó, vamos lá Eu já peguei todos os meus bricoticos E pra você ver, ó Tem até um caldeirão aqui dentro Então imagine Vamos ter que fazer o que? Macumba? Que isso rapaz Mano do céu Eu acho que eu terminei de fazer essa bagaceira Esse circuito Esse ninho de rato Não sei como que eu posso chamar isso E agora o que resta É que a gente tem que testar Pra ver se tá tudo certinho Mas a ideia, ó Esses pistões aqui Vão empurrar o tronco pra frente E quando ele chegar nesse lugar Esses dois pistões Vão empurrar pra cima Também tem dois pistões ali Que vão empurrar as coisas pra baixo E esse daqui Vão empurrar loucamente Tudinho aqui pra frente Fazendo esse pilar de madeira Virar uma fileira Caraca Acho que eu fiz até besteira aqui Ok então Vamos lá pra nossa farmzinha de madeira Que eu vou reproduzir dali E aí a gente vê Se tá tudo certo Aí prontinho Acabei de chamar o cameraman E vamos lá Tô começando a reproduzir aqui As árvores Primeira Segunda Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá E... Caraca Vem tão merda Ah mano Sério que logo assim De primeira já deu merda Lá do sistema Tá bom então Arrumei o sistema E também aproveitei Coloquei obsidian Aqui em alguns lugares Porque tem uns pistões Que eles são apressadinhos Tá ligado Ele mal recebe a carga E ele já vai pra frente Então a ideia É fazer ele esperar E na hora certinha Vamos ver se era isso Então preparar Teste 2 Câmera ação Ó Segunda tentativa Tem que ir Por favor Vamos lá Vamos lá Ah Eu vou chorar Mano Acabei de conferir Lá no outro sistema E tá tipo Praticamente a mesma coisa Só que eu reparei Que parece que eu errei Em umas coisinhas Velho Se for isso Na moral Eu tenho que ganhar O selo de burro de qualidade Porque Nossa Ó Primeiro Esse pistão aqui É pistão com slime Esse pistão aqui de cima Também é pistãozinho Com slime Cadê? Deixa eu ver se eu consigo trocar Esse daqui de baixo Que pra variar também é o que? Slime E pra finalizar Mais um pistãozinho aqui Antibug Com o que? Com slime, velho Ok, então Deixa eu tirar essas coisas aqui Da frente Ok, velho Ó Agora não tem desculpa Tem que dar certo Se não tiver Eu não faço a menor ideia O que que tá acontecendo Com esse sistema Lazarento Eu tô brabo Take 3 e 3ª tentativa Ação Vamos lá, velho Por favor, né Agora tem que dar certo Vamos lá Ó 1, 2, 3 Ah, moleque Parece que deu certo Vamos lá Eu quero ver isso Com os meus próprios olhos Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aê, mano Ó Vem aqui pra frente 4 madeirinhas Porque ainda a gente Só tem 4 madeiras Daqui a pouco Quando a gente começar A reproduzir mais Ela vai começar A vir aqui, ó O 5º tronco de árvore Mas de qualquer forma Muito bom Já tô até aliviado Porque esse troço aqui A gente já terminou Que era um circuito Bem chatinho de fazer E ok Na verdade eu não sei Por que que eu tô comemorando agora Porque vai começar A parte mais chata A parte mais difícil De todo esse projeto Que vai ser realmente O lugar onde que a gente Vai coletar Onde que a gente vai Explodir todas as madeiras Então, ó Como vocês estavam vendo A madeira ela vai vir Pra essa direção E depois eu vou Direcionar ela melhor Pra esse centro Então vamos já Começar a tirar as árvores Daqui Que eu vou precisar De um espaço livre Pra poder trabalhar Com isso Em relação aos itens Pra gente começar A fazer essa decoração Eu tô vendo aqui A gente já tem quase tudo Provavelmente Que eu vou precisar mesmo Voltar no armazém Pra pegar um pouco mais De pistão Pegar alguns outros blocos E isso aqui Eu não vou mostrar pra vocês Porque vocês sabem, né Essas partes de circuito Eu acho chato Ficar mostrando em vídeo Porque é um negócio repetitivo Mas não se preocupem Que o objetivo desse vídeo É mostrar o treco Funcionando tudo bonitinho Pra vocês Mas enquanto o negócio Não tá pronto Vocês já devem até imaginar Mano Vou ter que chamar de novo Câmera main Pra segurar o celular E filmar uma E filmar uma Timelapse Isso aqui pra nós E olha só Que trem bonito Eu disse pra vocês Que o negócio era grande Que o negócio era bruto E ainda bem que eu fiz ele Entre as montanhas Porque eu não faço a menor ideia De como a gente pode decorar isso Mas bom, galera Eu acho que não tem muito segredo Pra eu explicar pra vocês A madeira que vem dali Ela começa a se dividir Em dois lugares Tá ligado? Que ela vem pra esse lado E pra esquerda E depois disso A madeira vai compactando Vai vindo aqui pro meio E ali em cima Que tá o segredo, velho Lá em cima Esse é o lugar Onde que a gente vai colocar Muita TNT Pra poder explodir As nossas madeiras Eu já vou aproveitar Fazer isso agora Vou abastecer lá Que eu não fiz isso antes E o legal Desse sistema Daqui de TNT É porque Aqui embaixo Não sei se vocês separaram Mas tem tipo um pistão O que acontece Quando a TNT for ativa Ela vai esperar um tempinho aqui Depois o pistão vai recuar Pra que ela caia Aqui em cima das madeiras No tempo exato Pra que ela possa Só dropar a madeira Tá ligado? Ela não vai explodir o bloco Acreditem Esse daqui é o sistema De coletar a madeira Mais eficiente que tem, velho Ai, ai, ai Eu tô empolgado Pra testar esse negócio Vou fazer isso agora E esse episódio Tá dos bons, hein Eu não paro de chamar O cameraman Pra participar daqui E olha só que legal, velho Eu acho bem divertido Ver como essa farm Vai funcionando Porque as coisas Tão rápido, ó Já explodiu uma vez ali Porque ele tá Primeiro calibrando Calma aí Ok Explodiu mais uma vez Ó, eu acho que esse daqui Foi a última vez A última explodida De calibrada A partir de agora A farm já vai começar A ficar normal Ok, presta atenção Que eu acho que vai explodir agora Um, dois, três Pá, explodiu Mano do céu A quantidade de coisa Caiu no chão Tá, eu vou dar uma parada Aqui, de farm E eu acho muito gostoso Ver uma farm E ver uma farm dessa Funcionando Ai, eu tô muito feliz Ai, eu tô muito feliz Porque isso significa Uma coisa muito importante Pra mim E sabe o que que é? Que agora com muita madeira A gente vai poder dar início Ao nosso projeto Do minigame De corrida Nós vamos começar A fazer a nossa Cidadezinha ali Do deserto E galera Eu acho muito importante Que vocês comentem E dê a opinião De sugestão De como a gente Poderia construir A nossa cidade Aqui no deserto Com que estilo Enfim A única coisa que eu sei É que eu pretendo Construir ela Com madeira de carvalho E aposto como esse Vai ser um projeto grande Provavelmente Eu vou acabar conseguindo Postar mais episódios De Craft Games Na semana pra vocês Mas bom gente Esse vídeo vai chegando ao fim Se vocês gostaram Por favor Não esqueça De deixar o like Que é muito importante Pra divulgação E também se inscreva No canal Se você não é inscrito Então é isso Vejo vocês em breve Um grandíssimo abraço E até a próxima Fui Peace